O Brasil é o maior produtor global de cana-de-açúcar. A cultura passou por uma revolução tecnológica nas últimas décadas, com a adoção de práticas sustentáveis e a extração de novos subprodutos. O Centro-Sul é o verdadeiro responsável pela produção de 90% da cana-de-açúcar no Brasil. E na atual safra, que termina em março de 2021, as usinas da região já processaram mais de 538 milhões de toneladas de cana até a primeira quinzena de outubro. Esse volume é 5% maior do que o mesmo período da safra de 2019 e 2020. Nessa safra, a produção de açúcar chegou a 35 milhões de toneladas. Já a de etanol bateu a marca dos 26 bilhões de litros. O setor também já gerou, a partir do bagaço da cana, mais de 14 mil gigawatts de energia elétrica para a rede, ou 81% do total gerado de bioeletricidade, tendo como fonte a biomassa. Além disso, esse setor é responsável pela geração de mais de 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. Hoje, a principal pauta do setor sucro energético é o RenovaBio, que estabelece a Política Nacional de Biocombustíveis. Foi instituída pela Lei 13.576 de 2017 e tem como objetivo reduzir a intensidade de carbono na matriz de transportes brasileira, por meio do aumento da participação dos biocombustíveis. A política também cria o mercado de créditos de carbono, com o objetivo de compensar a emissão dos gases geradores do efeito estufa, gerados pelo uso dos combustíveis fósseis, estabelecendo que cada crédito de carbono, C-Bio, equivale a uma tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitida na atmosfera. São dados muito auspiciosos. O RenovaBio é baseado em mecanismos de mercado, que vem incentivar a competição entre os produtores de biocombustíveis e induzir a eficiência, reconhecendo assim as cadeias de produção mais sustentáveis. Também estabelece o desmatamento zero e a adequação ao atual Código Florestal como pré-requisitos para a participação no programa. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre como a CETESB vem contribuindo para o desenvolvimento do setor sucro energético do Estado de São Paulo. Essa agenda, que é uma agenda conjunta, vem funcionando muito bem com o nosso programa CETESB de Portas Abertas, garantindo assim o espaço para que os representantes do setor e a CETESB possam trabalhar juntos, buscando soluções para os principais problemas desse setor. Nós reativamos a Câmara Ambiental do setor sucro energético. Nós trabalhamos também com o protocolo Etanol Mais Verde, que foi assinado em 2017 entre o governo do Estado, representado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e também pela CETESB e o setor sucro energético, representado pela Única, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, e pela Orplana, Organização de Plantadores da Região Centro-Sul. Para consolidar as melhores práticas de sustentabilidade na cadeia da produção sucro energética paulista, foram definidas dez diretivas técnicas, que serão desenvolvidas pelas usinas e pelos fornecedores de cana signatários desse protocolo, e já estão em desenvolvimento. Primeiro, a eliminação da queima da palha da cana, a adequação à Lei Federal 12.651 de 2012, o Código Florestal, a proteção e a restauração das matas ciliares, a conservação do solo e a conservação e o reuso da água. Também o aproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar, a responsabilidade socioambiental e as certificações do setor, as boas práticas no uso dos agrotóxicos, as medidas necessárias para a proteção da fauna nas usinas, e a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Também é importante ressaltar que o Protocolo Agroambiental do Setor Sucro Energético foi uma iniciativa pioneira do Brasil, e que a sua área de abrangência se restringe ao Estado de São Paulo. Confira agora as nossas entrevistas de hoje. Estamos de volta com o Alô CETESB, e no dia de hoje falando sobre o setor sucro energético. Para abordar esse tema, nós temos um convidado muito especial, que é o Antônio Luiz Lima de Queiroz. Ele que é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela Universidade de São Paulo, a famosa Exalc, e também é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pelo Largo São Francisco. Atualmente, o Queiroz exerce a função de assistente da presidência, e deixando o currículo de lado, ele é uma pessoa muito especial, que nós admiramos muito na CETESB, pelo conhecimento, pelo trabalho, e pela forma de encarar as questões ambientais, sempre buscando soluções. Eu acho que isso é primordial para quem atua no órgão ambiental. E para falar desse tema, a questão do setor sucro energético, eu acho que nós podemos começar falando um pouco das evoluções do ponto de vista do licenciamento. Nós conseguimos reconhecer mudanças no licenciamento desse setor, Queiroz? Olha, Patrícia, na verdade, a mudança é muito grande. Quando nós comparamos as últimas três décadas de licenciamento desse setor, nós partimos de uma situação em 1990, em que eu tinha ocupação de APPs por fornecedores, eu tinha um processo de colheita que envolvia a queima da palha, não havia uma destinação correta da vinhaça, o setor trabalhava ainda de um modo muito dissociado ainda do licenciamento, até porque o licenciamento estava começando, né? A Secretaria de Meio Ambiente é criada em São Paulo em 1986. O que nós percebemos primeiro foi o setor se afastando das áreas de preservação permanente. Então as usinas pararam de aceitar a cana plantada em APPs. Isso a partir de algumas exigências do órgão, o setor assumiu, tirou esses plantios das APPs. O segundo ponto muito importante foi a edição, em 2002, da lei que promovia a erradicação gradativa do uso do fogo na queima da palha. Esse processo de erradicação da queima, ele foi acelerado, né? Por meio de um monte de conversas com o setor, foi firmado um protocolo agroambiental para reduzir os prazos previstos em lei para acessar a queima. Então é um caso interessante em que a própria normativa legal foi superada por um entendimento do setor com o órgão ambiental. A questão da disposição da vinhaça é uma outra evolução. A vinhaça, a partir de um determinado momento, foi reconhecida como um subproduto de valor agronômico e aplicada no solo. Mas não havia um regramento claro para isso. Então poderia haver muito acúmulo de vinhaça em uma área, esse acúmulo podia causar danos até o solo. Em 2005, elabora-se uma norma, a norma P4231, estabelecendo os parâmetros para a aplicação de vinhaça. E é interessante que essa norma é exportada para Goiás. Outros estados começam a usar essa norma, justamente porque ela traz uma maior segurança para a aplicação da vinhaça e para o órgão licenciador. É só tocando nesse ponto da vinhaça, né? Realmente é interessante, porque é algo que decorre da produção, você não tem como eliminar por parte da produção em si, mas você pode trabalhar melhor, né? E eu acho que é um pouco isso que foi sendo aos poucos implementado do ponto de vista da regulamentação do uso da vinhaça. Exatamente. Nós partimos de um problema e ganhamos um auxílio na produção. Então aquilo que antes era um problema, como dispôr desse líquido, passa a ser uma ferramenta de fertilização. A gente tem um aumento enorme, né? Com relação à eficiência da adubação, porque eu uso um subproduto. Então eu vou fazendo um licenciamento que permite a reutilização de materiais, reduzindo ao mínimo a disposição de um efluente ou de alguma coisa assim. Perfeito. Eu acho que é muito daquilo que nós pensamos hoje na CETESB como gestão e como licenciamento da área ambiental. Justamente o que nós falamos, né? O licenciamento dinâmico, em que o próprio regramento vai evoluindo de acordo com as novas tecnologias, né? E tentando atender aquilo que é também uma demanda do setor, né? Viabilizando um ganho econômico muitas vezes e que também atende aos critérios ambientais. Eu acho que isso para nós é fundamental, né? Eu pergunto um pouco também para você sobre a questão da implementação da Lei 11.241 de 2002, né? Quando ela fala da eliminação gradativa do uso do fogo na prática. Porque pelo que nós temos desse histórico, né? Ele avançou até mais rápido do que era a previsão do órgão ambiental. Acho que é interessante colocar um pouco desse dado. Essa é uma questão interessante também. O fogo tradicionalmente era utilizado na colheita da cana desde a época do Brasil Colônia, né? Uma prática absolutamente tradicional. Mas é inegável que o fogo a céu aberto gera uma quantidade de poluentes enorme, né? E um prejuízo potencial para a saúde muito grande. Quem habita o interior do estado de São Paulo, essas regiões produtoras de cana, habituou-se também, na época da colheita, a ver nuvens e nuvens de fumaça. Quando vem a lei, essa lei começa a ser implementada e essa implementação é muito difícil, porque nós estamos ainda num mundo que traz plantas em papel. Então tinha que ter plantas e plantas da área plantada de cana para definir que pedaço que não ia ser queimado. Parece brincadeira, mas usinas entregavam carrinhos de mão cheios de plantas, né? Esse setor foi todo informatizado, as áreas a serem queimadas passaram a ser delimitadas nesse sistema informatizado e o próprio setor se propôs a antecipar esses prazos. Esse foi o primeiro protocolo agroambiental, o foco maior foi aí. De que ano que é esse? Esse é de 2007, o primeiro protocolo agroambiental. E é interessante porque para eliminar o fogo, eu tenho que iniciar a colheita mecânica. Para iniciar a colheita mecânica, eu tenho que tirar as curvas de nível. Quando eu tiro a curva de nível, eu posso ter um pouco de problema na conservação do solo, porque o meu perigo de erosão aumenta. Então, na medida em que eu resolvo um problema, eu vou criando complexidades em outro campo. O licenciamento é algo muito dinâmico. E um aspecto interessante, então, dessa erradicação, que foi acelerada, é esse. Quando nós tomamos o segundo protocolo agroambiental, que é o que está vigindo hoje, que é o protocolo etanol mais verde, qual que é um dos focos? Conservação do solo. Por quê? Por causa da alteração que houve no método de colheita da cana. É, eu acho que esse exemplo é muito claro de como o órgão ambiental precisa trabalhar. Não dá para ficar simplesmente com um regramento e falar é isso, pronto, para sempre, dessa forma. Porque, realmente, essas questões, elas vão gerando outras dúvidas que precisam ser resolvidas. E que vão ser resolvidas não só pelo órgão ambiental, no caso, a CETESB, mas também em conjunto com o próprio setor produtivo. Isso me traz a uma outra pergunta, que é exatamente falar desses avanços do licenciamento, tendo em vista o avanço tecnológico do setor. Que tipo de contribuição, esse avanço que o setor trouxe, também levou uma contribuição para o licenciamento? À medida que nós resolvemos o problema da queima da palha, nós acabamos, sem querer, criando um outro problema. Qual foi? Ao se colher a cana sem queimar, o chão fica coberto de folhas de cana não queimadas. Quando se aplica a vinhaça como fertilizante em área total, cria-se um ambiente favorável para o desenvolvimento da mosca dos estábulos. A mosca dos estábulos é um inseto que ataca o gado e que vai aparecer justamente onde a atividade de pecuária é próxima da atividade sucrocoleira. Então vejam, eu não posso voltar a queimar aquela palha da cana. Ao mesmo tempo, a vinhaça é importante como fertilizante, eu tenho controle. Nós trabalhamos sobre esse aspecto por algum tempo, tentando discutir junto com o setor as táticas para evitar que o problema de mosca aparecesse. E aí vem uma ideia muito interessante, que foi, por parte do setor, concentrar a vinhaça, reduzir o seu volume e fazer uma aplicação dirigida. O que acontece? Ao invés de eu aplicar a vinhaça em área total, com um aspersor, propiciando um ambiente adequado para o desenvolvimento dessas moscas, eu aplico a vinhaça na linha. E aí esse problema simplesmente desaparece. Então é interessante ver como que esse processo foi sendo desenvolvido pelo setor na medida em que havia um problema ambiental, eu desenvolvo uma tecnologia para enfrentar esse problema. Um outro exemplo interessantíssimo, e aí num âmbito maior ainda, é a questão do etanol de segunda geração. Então eu tenho uma geração enorme de bagaço. Qual foi a primeira solução? Vamos usar o bagaço da cana para gerar energia elétrica. Então começa a cogeração. Mas existe algo mais ambicioso. Vamos pegar esse bagaço, que é constituído no fundo de hemicelulose, vamos quebrar essa hemicelulose e fermentá-la para produzir novamente etanol. Então aquela área que produzia uma quantidade X de etanol vai produzir uma quantidade 2X, ou um acréscimo nessa quantidade, porque eu passo a usar algo que era um subproduto como matéria-prima. Então esse é um exemplo muito bacana. Eu acho que isso é fantástico. E vale a pena mencionar para vocês que durante a nossa gestão, no início da gestão, nós inclusive fizemos visita técnica para conhecer esse processo, levando tanto a diretoria de impacto, quanto os técnicos da diretoria de controle, justamente para que, vendo a aplicação na prática, pudesse entender melhor e trabalhar as regras do licenciamento. Mas você já adiantou que você resolve um problema e surgem outros. Nós dois somos do direito, então nós podemos falar isso, que nós estamos acostumados a trabalhar com os problemas. Então eu queria saber de você o que você pensa em termos de próximos passos. Quais são os próximos passos? Que outros avanços talvez nós já podemos antever para esse setor? Quando nós falamos no licenciamento ambiental, muitas vezes o foco é só no controle dos eventuais danos, do potencial poluidor. Mas o Decreto 8468 fala de uma melhoria de qualidade nesse processo de licenciamento. Na verdade, o que nós devemos buscar no licenciamento é que haja, à medida que são feitas as renovações das licenças de operação, que haja um aprimoramento dos controles ambientais, que nós consigamos ter um controle melhor do que aquele anterior. Isso muito importante vai ao encontro do que você disse, o licenciamento não pode ser um processo estático, ele é permanentemente um processo em evolução. Como eu vejo o campo de melhoria, eu entendo que o etanol de segunda geração é uma coisa importantíssima, nós estamos também num momento em que tudo é georreferenciado, nós temos um controle muito claro agora das áreas reflorestadas, das APPs, com a utilização de sistemas de informação georreferenciadas, e eu acho que o futuro do licenciamento caminha muito para esse ponto, para um raio-x do que está acontecendo em cada área de plantio, em cada ponto de plantio, e principalmente para essa economia circular dentro do empreendimento. transformar aquilo que é um resíduo, que é uma sobra, numa matéria-prima e reutilizar. Então, acho que é esse caminho de melhoria, eu entendo que o setor de sucro alcooleiro é um exemplo de, nas últimas três décadas, como que todo um sistema de produção foi alterado com uma melhoria da proteção ambiental. Fantástico, realmente é fato que funcionou assim, e em especial esse trabalho na linha da economia circular, que é esperada hoje, é colocada na chamada Agenda Ambiental, Social e de Governança, a sigla do ISD, e esperado também do ponto de vista de uma maior eficiência na atividade produtiva. Bom, Queiroz, eu queria agradecer por você compartilhar seus conhecimentos conosco, mas em especial pela dedicação que você tem a CETESB em todos esses anos, você é um orgulho para todos nós, que trabalhamos lá, e eu também, durante esse período, você traz realmente contribuições diferenciadas, e eu acho que é aquilo que a gente espera, não a resposta do não, simplesmente, mas sim a busca das soluções, e eu acho isso muito bom. Eu agradeço, e realmente o que eu gostaria de deixar como mensagem é que existe uma tentativa há muitos anos, há décadas, de colocar sempre a atividade produtiva como inimiga do meio ambiente, e o meio ambiente inimigo da atividade produtiva. Isso é uma falácia, isso não é verdade, nós ocupamos o meio ambiente como seres humanos, somos parte do meio ambiente, a proteção do meio ambiente é importante, e ela pode sim ser conciliada com a proteção, com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento econômico. Então, é isso que nós devemos buscar, não o confronto, mas o encontro de soluções. Muito bom, e é isso, no programa de hoje nós vamos falar um pouco mais nos próximos blocos sobre soluções possíveis para esse setor e avanços desse setor. Continue conosco. Estamos de volta com a Alô CETESB e no programa de hoje falando sobre o setor sucro energético. Para tratar desse assunto, nada melhor do que receber alguém do próprio setor, né? Então, nós temos hoje o prazer de receber a Renata Camargo, que é formada em Direito pela Faculdade de Direito da USP, eu tenho alegria de dizer que ela foi minha aluna. Verdade. É, lá na faculdade, mas em especial ela também tem doutorado direto em Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP e faz mestrado em Gestão e Política Pública na Fundação Getúlio Vargas. Tem uma atuação também como coordenadora jurídica e de Sustentabilidade da Única, que é a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo e faz muita diferença nesse setor. Tem um trabalho que é muito bom e que contribui muito para o avanço do setor. Então, é muito interessante tê-la hoje no programa, em especial para nós começarmos com uma questão que me parece relevante, que é falar um pouco das barreiras, né, que nós vemos em relação ao investimento para o aproveitamento energético da vinhaça, que eu acho que é um pouco desse avanço que o setor trouxe. Perfeito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho do setor, é sempre muito gostoso falar principalmente com quem a gente sabe que conhece o nosso trabalho. E a CETESB, apesar de ser um órgão de fiscalização, entende muito bem o avanço que o setor trouxe na sua cadeia produtiva. O que a gente vê hoje, eu acho que o aproveitamento agronômico da vinhaça já é algo absolutamente introduzido e incorporado para todas as usinas aqui, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. A gente está agora numa outra fase, é a fase de discutir novos usos da vinhaça. E um desses usos seria o aproveitamento energético. Por que energético? Porque a partir da vinhaça, pela biodigestão, você pode produzir o biogás e o biometano. Então, seria um novo subproduto, um novo produto vindo de um subproduto. Em tese, é algo absolutamente fenomenal, porque você aproveita um subproduto para gerar novos produtos com finalidade energética, que inclusive podem ser utilizados na própria frota da usina. Então, por que isso não acontece? Por que todas as usinas não estão fazendo isso como fazem com relação ao aproveitamento agronômico? Simples. a gente precisa de política pública. Não é um investimento baixo, não são todas as usinas que têm volume de vinhaça suficiente para isso. Então, é um setor super heterogêneo também, então a gente sabe que tem grandes grupos e ao mesmo tempo usinas familiares. Então, não tem como a gente passar uma régua e falar que todo mundo vai fazer esse modelo de gestão para a utilização da vinhaça de forma dirigida. Não tem como a gente definir um padrão de atuação para o aproveitamento energético também. Só que, especificamente para o aproveitamento energético, a carência de política pública, a carência de incentivo para que o setor realize os investimentos necessários, acaba sendo a maior barreira, na verdade. Um biodigestor não é um investimento barato. Para que você tenha biodigestão, você tem que ter a concentração dessa vinhaça. E um concentrador vai custar aí da ordem de 40 milhões de reais. Então, não é um investimento simples, né? Não é um investimento para você fazer da noite para o dia. Então, acho que a principal barreira que a gente enxerga de curto e médio prazo não é o desinteresse do setor, mas sim a ausência de uma política pública direcionada de fato para esse aproveitamento. Eu acho que, assim, nós avançamos um pouco no Estado e até recentemente foi publicada a resolução número 47 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente com base num trabalho técnico da CETESB justamente melhorando a questão dos combustíveis derivados de resíduos. mas eu também reforço que essa construção conjunta das políticas públicas necessárias ela passa por algo que pra nós hoje na CETESB é muito caro que é o programa CETESB de Portas Abertas, né? A possibilidade de discutir isso de ter a Câmara do Setor funcionando isso pra nós também é fundamental porque como órgão licenciador nós temos que estar atentos a tudo aquilo que são os avanços possíveis para os setores que nós regulamos, né? E o principal eu acho que como que a gente desenvolve uma política pública? A política pública não se desenvolve da noite pro dia e esse é o ponto então esse relacionamento que foi construído com a CETESB nesses últimos anos ele tem permitido de fato um ambiente para que avancemos nessa agenda de construção então a barreira existe sim a barreira existe porque é uma mudança inclusive de racional dentro do setor você vai ter uma nova destinação de um produto isso também é uma barreira então acho que o momento que nós vivemos hoje é de fato um momento de construção e essa construção está ocorrendo inclusive tivemos o lançamento da planta da Raizen então acho que isso está demonstrando que existe de fato um cenário positivo para o aproveitamento energético da Vinhaça também e você fala da questão da Vinhaça eu acho que é interessante fazer uma relação entre o uso da Vinhaça e o próprio RenovaBio como uma política pública e sim em nível federal como que eles na verdade se comunicam e nós podemos pensar em avanços nesse tema perfeito eu acho que é exatamente isso o momento é propício para a gente pensar em desenvolvimento de política pública em função desse contexto nós temos um contexto de incentivo aos biocombustíveis por meio do programa RenovaBio que é a política nacional de biocombustíveis que tem aí como base como fundamento o incentivo à utilização dos biocombustíveis em substituição aos combustíveis de origem fóssil em função obviamente da emissão menor de gases causadores do efeito estufa é o caso do etanol é o caso do biodiesel então o gancho que a gente tem para desenvolver uma política pública em nível estadual ou até mesmo nacional para o aproveitamento energético da vinhaça ou mesmo o aproveitamento agronômico ele vem dessa política nacional também porque dentro do RenovaBio você tem uma calculadora que a gente chama de RenovaCalc a ideia é que todo produtor de biocombustível tenha a capacidade de emitir os seus CBIOS os seus créditos de descarbonização de acordo com a sua própria eficiência por quê? não seria justo que todos emitissem CBIOS no mesmo padrão porque cada um tem uma tecnologia diferente tem aquele que investiu mais é mais proativo e tem uma tecnologia mais avançada então esse não pode ser penalizado ele tem que ter uma nota de eficiência energética superior ao outro que não tem uma tecnologia tão avançada e essa ideia básica incorpora o melhor aproveitamento da vinhaça porque dentro da RenovaCalc aquele produtor de biocombustível seja de etanol seja de biocombustível ele tem ali uma série de informações que ele vai lançar com relação a sua cadeia produtiva entre elas a própria questão dos insumos então a gente sabe que a vinhaça como o Queiroz colocou é riquíssima em potássio então quando você substitui por exemplo uma adubação estritamente química pela uma adubação orgânica que é o caso da adubação com a vinhaça você melhora a sua nota de eficiência energética a forma de aplicação também vai melhorar a sua nota de eficiência energética Perfeito eu acho que aqui agregamos o que é desejável no contexto atual eu digo que o etanol inclusive é uma bela solução para o tema das mudanças climáticas o Brasil tem uma solução interessante outros países cidades como Paris como Londres que muitas vezes estão ali e até Beijing cobertas de poluição e que teriam um grande benefício se valessem de um combustível como o etanol que eu digo que é brasileiro sem dúvida mas é muito mais paulista do que brasileiro temos que falar a verdade então para nós o grande combustível a grande solução hoje é sim o etanol com os seus benefícios com a sua redução de emissões mas eu acho que para fechar essa conversa vale a pena falar com você e perguntar para você que aqui representa o setor como você enxerga esse futuro do setor o que mais que nós podemos pensar que vai surgir nos próximos passos como avanço para esse setor tão importante perfeito eu acho que o setor psicologético tem uma história principalmente aqui no estado de São Paulo a gente tem uma jornada que passou por várias crises financeiras e econômicas acompanhando inclusive os ciclos aqui do próprio estado e do próprio país como um todo mas eu não tenho a menor dúvida que essa mudança de raciocínio esse comprometimento da população como um todo com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas traz um novo grau de importância para o setor e o setor entende isso e entendendo isso ele tem investido em novas formas de produção um exemplo a gente fala sempre no etanol no quanto ele emite menos CO2 mas a gente também tem uma segunda fase de eficiência do etanol que é o etanol de segunda geração aquele produzido não a partir do açúcar da cana de açúcar aquele produzido a partir da celulose da cana de açúcar então é um aproveitamento ainda maior você consegue produzir mais etanol com a mesma quantidade de área cultivada isso para a gente é sinônimo de eficiência eficiência ambiental eficiência produtiva e eficiência sustentável eu acho que a grande base do setor é esse DNA da sustentabilidade realmente é um setor que busca sempre estar implementando o melhor aproveitamento possível de todo o seu o seu insumo básico que é a cana de açúcar então a gente brinca que da cana de açúcar a gente aproveita tudo até o bagaço perfeito eu acho interessante porque na verdade eficiência a eficiência só ocorre e vamos dizer ela gera em si a sustentabilidade eu costumo dizer que sustentabilidade é composta pela ideia de eficiência e esse é um setor exemplo para nós no estado porque de fato veio avançando muito veio trazendo aquilo que está na ordem do dia em relação a tecnologia alternativas tecnológicas e com isso cumprindo essa agenda que hoje se fala tanto de economia circular então ficamos felizes e queremos acompanhar de perto tudo que esse setor vem fazendo eu queria eu acho que vale muito parabenizar a CETESB o governo do estado de São Paulo pelo acordo de São Paulo acho que o acordo de São Paulo veio aqui a consolidar essa preocupação do estado com a mitigação das mudanças climáticas então acho que acabou encerrando um ciclo consolidando na verdade um ciclo de busca pelas melhores práticas realmente aqui no estado sim e para nós é ótimo que a presidência da Câmara de Mudanças Climáticas esteja justamente com o Evandro Gussi que é presidente da Única para mostrar que os setores que estão à frente vão contribuir também para o avanço dos demais setores então queria agradecer Renata por estar conosco nesse Alô CETESB trazer um pouco daquilo que o setor vem fazendo o setor sucro energético e desejar que vocês possam avançar cada vez mais Obrigada Estamos de volta com a Alô CETESB que hoje trata do tema do setor sucro energético para falar desse assunto também é interessante conhecer um caso concreto um caso real de uma empresa que atua e que atua com tecnologia de ponta por isso nós convidamos o Theo Almeida Bastos Neto que é formado em Engenharia Agronômica pela Federal do Alagoas e é gerente agrícola corporativo no grupo Cófico Internacional ele está no setor há mais de 25 anos então é alguém que conhece realmente desse setor isso é muito bom entender como o setor de fato funciona e a Cófico é um caso interessante porque ela já implementou a aplicação da vinhaça direcionada e reduzida reduzida a um sexto daquilo que era na verdade a quantidade aplicada inicialmente já resolvendo problemas aí como foi mencionado no primeiro bloco pelo Queiroz da mosca do estábulo então queria que você falasse um pouquinho dessa sistemática que vocês pensaram aí buscando tecnologias e trabalharam agradecemos o convite acho que é importante divulgar e mostrar o que estamos fazendo especificamente sobre a aplicação dirigida da vinhaça iniciamos há alguns anos atrás em uma das unidades quando concentramos a vinhaça pela primeira vez e mudamos a forma de aplicar que era pós-speção e mudamos para diminuir esse volume já que tínhamos menos volume agora com a concentração de vinhaça e iniciamos esse desenvolvimento dessa aplicação junto com parceiros e como a senhora mencionou de um volume que era de 150 a 300 m3 por hectare para 10 até 30 m3 que é o que a gente usa hoje de 10 a 30 m3 por hectare então teve um grande benefício nisso tanto agronômico como econômico como ambiental agronomicamente falando a gente dirigindo essa aplicação você tem uma localização melhor uma qualidade melhor de aplicação e você cria um ambiente para o sistema radicular e para a planta para desenvolver mais e ter uma produtividade maior que é um dos objetivos e com essa diminuição de vazão eu consegui expandir essa área de aplicação para quase toda a totalidade da área produtiva nossa então eu levo o material orgânico eu levo o benefício para toda a área e também aí vem a parte econômica diminuir os custos dessa aplicação que era muito mais alto e também a gente não deixou de comprar o cloreto de potássio como já foi mencionado aqui que é um insumo caro importado uma boa parte então esse a gente teve o ganho eu acho assim só interrompendo um pouquinho mas colocando que é interessante esse trabalho no sentido de uma maior eficiência o ganho econômico ele também tem que ser buscado na atividade então acho que esse não é o ponto mas quando você consegue associar o ganho econômico com o ganho ambiental então aí realmente é fantástico é tudo aquilo que nós queremos eu falo que isso sim é sustentabilidade quando você junta as duas pontas e no caso da COFCO é um exemplo claro mas me conta como que surgiu isso foram estudos internos como que vocês pensaram esse próximo passo foi de observação do que a gente usava e o que com a expressão o que era como problemático tanto ambientalmente como economicamente e agronomicamente porque essa cana sente porque como já foi comentado aqui também o empossamento além da mosca criar um ambiente propício para a profereração das moscas tem a questão da cana sentir também ela não produzia muito pelo empossamento e o excesso de encharcado ela não produzia bem então a gente vamos observar qual a maneira e aí houve o muito interessante de aplicar em dirigido esse jato dirigido começou em uma unidade observamos que era uma concentração era um baixo volume e depois a gente perguntou por que não quais são os benefícios os pontos que geram produtividade e o que dificulta essa produtividade e um dos que dificulta a produtividade era esse excesso de vinhaça então por que não expandir para as unidades que não tenham concentrador de vinhaça aí a gente foi para os 30 metros cúbicos perfeito muito interessante mesmo localizando e hoje a gente está com o concentrador expandindo essa concentração de vinhaça para as outras unidades na próxima safra já tem mais duas unidades com concentrador de vinhaça além de Poterianaba que foi a primeira tem mais duas iniciando e nós tivemos o prazer de fazer a visita no local para entender na prática como isso funcionava nós estivemos tanto com a diretoria os técnicos da diretoria de impacto quanto com os técnicos da diretoria de controle para que o próprio órgão ambiental a CETESB pudesse incorporar isso esse avanço no licenciamento e você vê benefícios ambientais explora um pouquinho esse lado né que aí é o que interessa para nós como CETESB qual que é o benefício ambiental a questão do empossamento nessa forma de aplicação nesse sistema de aplicação não existe o volume muito inferior do que se usava então não tem essa condição de empossamento isso já não cria a condição para a mosca do estábulo você tem não tem o escorrimento porque quando você tem um excesso uma hora ele vai escorrer então você terminava atingindo outras áreas vizinhas ou os carreadores nas estradas agrícolas ou mesmo um dano ambiental que acontecia no passado então isso houve um ganho e com essa forma de aplicação dirigida você trabalha hoje com os equipamentos todo com um espaçamento entre os pneus que a gente chama de bitola que propicia a não pisar essa cana que aí aumenta a produtividade dela e também cria um ambiente de infiltração facilita essa infiltração tanto da água como a própria vinhaça enriquecida que a gente não faz só vinhaça pura hoje em dia a gente mistura com por isso que chamamos de organo mineral acrescentamos os macros e micronutrientes e até o próprio adubo biológico para melhorar essa condição então teve um ganho fantástico ambiental também desse controle e até porque tem uma 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 tecnologia embarcada nesses equipamentos hoje em dia que realmente aplica o que é necessário na maneira necessária e a gente tem um controle disso do pós a gente chama pós-aplicação um mapa de pós-aplicação se foi teve excesso ou não teve excesso se aplicou no local correto ou se deixou de aplicar então tem todo esse controle por trás que a senhora conheceu lá viu o que é que está dentro daquela embarcada daqueles equipamentos então isso ajuda no controle com certeza e para quem está acompanhando o Alocetesb de hoje nós tivemos oportunidade de acompanhar a missão do estado de São Paulo a China juntamente com o governador João Dória e falar dessa que é uma empresa de origem chinesa então nada melhor do que apresentar aquilo que uma empresa chinesa faz mas e também ali nós estivemos em especial para falar como funciona o licenciamento no estado de São Paulo o licenciamento ambiental que é uma das vamos dizer dos pontos necessários para novas atividades no nosso estado agora para fechar a nossa conversa eu acho que como nós estamos aqui diante de uma empresa que tem se preocupado com a questão tecnológica tem buscado novas tecnologias você pode contar para quem está assistindo o Alocetesb de hoje quais são os próximos passos o que nós podemos esperar agora como próximos passos para vocês olhando para o core business da atividade de vocês a gente busca utilizar todos os recursos que chamamos de subproduto da cana de açúcar e da fabricação do etanol do açúcar e da energia a torta de filtro a cinza isso hoje é aplicado 100% e dirigida também não é área total a gente faz a aplicação dirigida dando prioridade para o plantio na hora do plantio como eu falei do concentrador de vinhaça no investimento do concentrador de vinhaça em mais duas unidades e posteriormente fechamos com a quarta unidade para fechar todo o ciclo nas quatro unidades da mesma forma de baixo volume de aplicação mais baixo ainda do que a gente usa hoje a gente vai sair de 30 dessas unidades que não tem concentrador para 10 a 12 metros cúbicos por hectare estamos olhando como já foi conversado aqui sobre o etanol de segunda geração a questão do biogás da tecnologia do biogás tanto para uso nos automóveis que foram feitos até para gerar essa energia para a própria movimentação de motores dentro da própria fábrica com os biodigestores então estamos porque cada planta ela tem uma foi projeto diferente então tem característica diferente então a gente tem que observar analisar e a gente está buscando outras tecnologias tanto na área agrícola como na área industrial para estar sempre atualizado para ter os benefícios dessa tecnologia que bate a porta da gente todos os dias muito bom é interessante eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui no nosso Alô CETESB e dizer que a CETESB está atenta também a esses temas então nós temos hoje um grupo de trabalho que discute a questão do uso das cinzas da torta de filtro e de como nós podemos avançar também esses temas no licenciamento e é muito bom conhecer na prática um pouco daquilo que é feito na CÓFICO então eu deixo o meu agradecimento especial a você Théo mas também a própria CÓFICO por compartilhar conosco um pouco do que vocês têm feito nós é que agradecemos mais uma vez estar aqui conversando um pouco sobre o setor há 25 anos que eu estou e é gratificante estar falando do setor que realmente mudou do que era no passado para o que é hoje principalmente na questão ambiental com certeza e nós agradecemos a você internauta que nos acompanhou nesse dia no programa que trata do setor sucro energético O trabalho da CETESB junto ao setor sucro energético tem sido cada vez mais rico no programa de hoje nós pudemos ver um pouco disso e os resultados no licenciamento ambiental com avanços claros do ponto de vista desse licenciamento buscando torná-lo cada vez mais eficiente O setor sucro energético também é fundamental no chamado Acordo Ambiental São Paulo que foi assinado no final do ano passado às vésperas da COP de Madrid com a presença do governador do nosso estado João Dória e também com muitas empresas mais de 55 aderentes à época e hoje mais de 130 aderentes A única é preside este a Câmara de Mudanças Climáticas que também foi criada no âmbito da CETESB e por meio dessa Câmara nós temos construído a metodologia necessária para a apresentação dos resultados do Acordo Ambiental São Paulo e também as boas práticas que podem ser compartilhadas contamos com você no nosso próximo Alô CETESB e aí E aí